RTX 3050 em 2023. Essa aqui é uma das placas mais procuradas do Brasil. Ela tem um preço que não é absurdo, talvez até pagável, né? Na situação que a gente tá de hardware no Brasil. Inclusive, é uma das placas mais procuradas pra se comprar atualmente. Mas será que vale mesmo a pena? Será que realmente vale esse preço dos R$ 1.000 a R$ 1.400? Que é o preço que a gente pode estar encontrando essa belezinha nas lojas brasileiras? Com garantia novinha no Grale? Bom, é isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Hoje nós vamos fazer o unboxing e review da RTX 3050. O modelinho que eu tenho aqui é uma Fenix da Asus. Modelinho de um Fan 3050 RTX. Mas antes da gente começar o nosso vídeo sobre a RTX... Meu querido, eu conto muito com a sua força. Na moral, se inscreve no canal porque a gente posta conteúdo todos os dias aqui pra ajudar você a montar um PC Gamer melhor e mais barato utilizando os métodos certos. Também ajuda a bater a meta de 250 mil inscritos. Ajuda aí, velho. Segue a gente que a gente vem te ajudando todo dia aqui com novos conteúdos. Todo dia, meu querido. Vocês vão me ver. E eu vou ver vocês aqui. Então é isso, galera. Vamos lá pra mais um vídeo do Yuri Indica. Opa! Quero ativar esse Windows aqui. Vou procurar um macetezinho cabuloso. Mas o que é isso, meu parceiro? GVG Mall? O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55? Saia agora da craqueagem. Você também. Compre o seu Windows original no site da GVG Mall. O Windows 10 Pro saindo por apenas R$ 55, utilizando o cupom LR18 para 18% de desconto. Links na descrição. Compre lá, meu parceiro. Vamos, consagrados. Aqui nós temos a RTX 3050. Esse modelinho de placa é bem comparável, por exemplo, a RTX 2060, a RX 5600 XT. O legal é que eles pegaram a série 50 na época do lançamento e colocaram já com uma RTX. Então ela vai ter aqueles recursos que só as RTX têm. Pra quem produz conteúdo, por exemplo, trabalha com live, etc. Ou faz vídeo pro YouTube. Isso aqui é muito legal porque ela já tem aquele broadcast, também já tem retracing, etc. Por mais que seja uma placa não do nível pra rodar jogos ali no U, tá com retracing, não sei o quê. Mas já dá um plusinho ali, né, em vários jogos que pode estar usando o retracing. Mas enfim, pessoal, vamos fazer o unboxing. Ah, Yuri, quanto você pagou essa placa? Qual o preço ideal dela? Galera, essa placa aqui eu peguei numa promoção na Amazon, tá? Eu paguei, cara, 900 conto nela nova lacrada. Mentira, Yuri. Eu não vi esse preço. É mentira sua, meu patrão. Galera, sabe como eu consegui isso? Sabe como eu paguei 900 conto nessa garotona aqui? Através do Yuri Indica. Eu digo todo dia pra vocês entrarem no Yuri Indica, que é a nossa comunidade de promoções lá no Telegram e no WhatsApp. Galera, apareceu a promo dessa garotona aqui, não só dela, mas também de outra 30,50 e outras placas lá na Amazon. E o primeiro lugar que vocês vão encontrar é justamente dentro da nossa comunidade de ofertas, o Yuri Indica. Editor, coloca aqui as prints, ó. Galera, essa aqui foi a 30,50 que eu peguei. Tem a outra 30,50, eu acho que era da Palit, foi por 900 e pouquinho. Teve também outras e outras promoções. E, galera, isso aí vocês vão ver todos os dias no Yuri Indica. Dá pra economizar, dá pra pagar muito mais barato. Essa plaquinha aqui custa seus R$1.300, R$1.400, R$1.500 e a gente pagou R$900 conto com o macete do Yuri Indica. Teve muita gente do grupo que pegou, tá? E você podia ter pego se você já tivesse entrado, meu querido. Então entra agora. Mas agora vamos fazer um unboxing e já já testes dessa garotona. Bom, galera, plaquinha nova lacrada naquele grale. Aqui a caixa nossa 30,50 da Asus, modelinho Fenix Poenix, tá? Placa com 8 GB já, tá, pessoal? Ray Tracing, DLSS, pá, não sei o quê. Que é a caixa a partir do fundo, pá. Três anos de garantia, inclusive, a Asus dá pra você. E aqui nós vamos ver a placa, galera. É uma caixinha mais simples, tal. Ó, inclusive, ele é esse tamanho todo de caixa, tá? Não sei por quê. Pra enviar essa plaquinha aqui. Porque você vê uma caixa menor, né? Inclusive, galera, essa placa, mesmo tendo apenas uma fan, é uma plaquinha bem bonita na minha visão, tá? Ó, deixa eu abri-la aqui pra vocês, tá? Vou abrir aqui. Ih, rapaz, peraí, tem um negócio aqui, pessoal. Não, meu patrão, aí, ó. Na cara de vocês. Ó, galera, esse design aqui, ele é semelhante ao design que a gente encontra em outras placas da Asus Dual Fan. Só que aqui a versão, é, bem cortada na metade, né? A beiradinha só. Então, é um design já padrão da Asus esse aqui. Galera, olha só a bitolinha de placa de vídeo, ó. É uma placa grossinha, né? Então, eu acho, né, que vai ficar legal em PCs compactos, por exemplo. Galera, esse modelo aqui, em específico, é de um fan. Mas vocês podem encontrar outros modelos de 3050, com dois fans, com três fans. E, assim, sendo sincero, gosto aí dele. Vamos ver também a temperatura, né? Se por ter apenas uma fan, vai ser algo que vai influenciar pra algo negativo ou não. Mas que eu saiba, a 3050, galera, ela é bem fria. Rapaziada, essa plaquinha aqui vem com backplate, tá? Eu acho que é justo pelo preço dela. Mil conto, 1400 conto, vi com backplate. Vem com quatro entradas pra placa de vídeo. Três playcarts, um HDMI. Galera, backplate bem bonitinho. Aqui é a lateral da placa, lateralzinha, bem legal. É uma placa que tem um conector de oito pinos. Mas é uma placa que consome muito pouco. Uma fonte de 400, 450 watts. Já leva isso aqui, tranquilo. Se eu não me engano, ela consome, acho que, 100 ou 75 watts. Editor, coloca na tela quanto ela consome. Galera, ó. Agora chegou a hora da gente colocar ela no PC e ver o potencial dessa placa em games. Mas olha só, ela tem aqui os canos de cobre, né? Que seriam os heatpipes. Parece ser uma placa que vai ter uma boa refrigeração, mesmo sendo uma placa de um fã apenas. Então vamos colocar ela no PC e bora, meu patrão. Bora, meu patrão, começar a testar, meu amigo. Bora botar pra donar nessa 30, 50. Naquele modelo. E olha só, rapaziada, a nossa garotona GA funcionando na bancada, tá? Como vocês veem aí, é uma placa pequena, mas ela é bem bonita, tá? Uma placa fofinha. Galera, estamos montando aqui uma bancada, tá? Aliás, já tá montada, né? Não estamos montando, já está montada. Vai, Nilmão! PC já funcionando, já já a gente vai testar em alguns games. Mas essa placinha aqui, galera, ela tem vários recursos legais, né? Que trazem aqui dentro da série da RTX. E um deles é o DLSS. Eu acho que nos jogos aí, a gente vai ter ótimas qualidades aí sendo rodadas nela. Também por conta do DLSS, tá? Estamos aqui com 16GB de memória, um Ryzen 7, fonte de 750W, porque era a que eu uso na bancada de testes. Mas é uma fonte de 400W, 450, já leva essa plaquita aqui de boa. Placa-mãe B550M da Soyo. Basicamente é isso que a gente está usando aqui, pessoal. E agora vamos começar a testar essa belezura. E só digo uma coisa pra vocês, velho. A plaquinha está em 29 graus em Idol. 29 graus em Idol, pra quem não sabe, é quando a placa, sei lá, não está fazendo nenhuma atividade extrema, né? Não está fazendo render, não está jogando, então ela fica com a temperatura baixa. Eu acho que ela vai rodar aí na faixa dos 60 graus, os jogos, então é uma temperatura muito boa. Mas vamos lá, testar em jogos. Galera, vamos começar os nossos testes aqui com o Call of Duty Warzone 2, tá? Ih, rapaz, já estamos tomando aqui e eu vou fugir! Tchau, tchau, meu querido! Galera, joguinho aqui está rodando na casa dos 70, 80... Ih, tomei, fi! Ai, tomei! Deu ruim aqui. Mas, ó, como vocês podem ver, a gente está aí rodando a 100% de uso, 50 graus numa placa de um fã. Isso é incrível, cara. Como eu disse, o chip da 3050, que é a plaquinha que a gente está testando, é um chip, provavelmente, bem frio. Eu tive uma, né, alguns meses atrás, e era uma plaquinha bem fria também. Galera, estamos rodando aqui em 1080p. Qualidade com o DLSS ativado, tá? No alto, tá? Estamos com o jogo no alto, gráficos alto, e basicamente o DLSS ativado também. Olha, eu acho que está super jogável, se a gente colocar o jogo no mínimo, provavelmente vai rodar a 100 e pouco FPS, né? Porque no alto está rodando aqui, cara, a 90, 80, então assim, na minha visão está ótimo, tá? Para se jogar, para curtir a gameplay, não mudaria, acho que para mim isso aqui é o jogável do... Ih, rapaz, o bagulho está vindo para cá. O jogável do game é isso aqui, beleza? 50 graus. Cara, eu estou surpreso com a temperatura numa placa de um fã. Tem um bom tempo que eu não testo essas plaquinhas de um fã, mas esse modelo aqui, em específico, ele está realmente bem frio, né? Gostei aqui desse modelinho da ASUS. E o legal, como eu disse, pessoal, por ela ser uma placa pequena, né? No caso desse modelo, a gente consegue montar aqueles mini PC doideira, velho. E com desempenho top, né? Porque aqui já é uma plaquinha que é meio que de entrada, né? Meio que de entrada, porque o preço não é de entrada, tá? E ela tem um desempenho legal para você rodar, né? Os jogos da atualidade. Então é isso aqui que a gente vai ter mais ou menos aqui no Call of Duty Warzone 2. E vamos para o próximo game. Rapaziada, agora nós vamos botar para atorar na 3050. Estamos aqui dentro do The Last of Us parte 1. Ó, a plaquinha agora, ela está em 100% de uso, baixo até temperatura, cara. Eu estou surpreso que essa placa está em 46 graus, cara. Realmente eu estou surpreso. O jogo não está nas melhores, nas melhores situações. Ele está rodando ali na faixa dos 46, 45 quadros e tal. Com uma configuração legal, né? Para jogar o jogo mais bonito, digamos assim. Eu deixei a predefinição no automático mesmo, né? A placa está com algumas configurações no alto, outras no ultra. E a própria configuração que o jogo me deu, né? Predefinição automática foi essa aqui, beleza? O jogo também está, pessoal, com o... Acredito eu que o FSR ou o DLSS é ativado. Eu preciso ver aqui. Aqui, ó. Vou ativar o DLSS para a gente ver como que a gente consegue rodar, tá, pessoal? Consegui achar aqui. E vamos aplicar as mudanças, tá? Vou deixar no automático do game e deixar o DLSS. Ó, a gente já está conseguindo agora um FPS melhor. Eu acho que agora sim está perfeito. Antes estava rodando a 40 e pouco, agora está na faixa dos 60. Rapaziada, ó. Agora em um cenário mais fechado, né? Em um estabelecimento aqui e tal. A gente está rodando a 72. Então, deu já uma melhoradinha e tal. Então, isso é legal, pessoal. Porque, assim, em vários cenários a gente vai rodar nessa faixa de 60, 70, 80. Vai depender do momento que a gente está no game. Nesse exato momento, estamos rodando aqui muito bem. Como vocês podem ver. A gente precisa só dar aquela lootiada, né? Para ver os itens que a gente acha aqui. Mas o DLSS parte 1 roda muito bem na 30, 50, beleza? Joguinho aí que a gente consegue ter um ótimo desempenho. Galera, cá estamos nós dentro do Fortnite. E vamos ver como que o game vai se sair. Eu já vou começar quebrando essa parede toda. Para a gente ver como é que está. Caraca, mano. Está rodando a 500 FPS. Pessoal, eu decidi colocar aqui na configuração baixa e no modo... Ih, rapaz, toma aqui. Vem aqui, meu filho. Vem, ó. Vem aqui, meu filho. Toma-me. Vai tomar lapada, viu? Ah, é tomar lapada. Você não está vendo, não, é? Ih, rapaz, nem viu. Tomou e não viu. Agora precisa de uma arma, né? Não, vai dar bom brilho aqui para mim. Aí, meu patrão, cadê? Vamos pegar um negocicinho para nós. Rapaziada, é o seguinte, ó. O game aqui, ele está no baixo com o modo desempenho ativado, né? Que é o modo que vai dar mais desempenho possível, tá? Deixa eu mostrar aqui rapidão. Compuração 1080p, como vocês podem ver. Resolução 3D, 50%. 1080p, pá. Modo desempenho e o jogo no baixo. Isso aqui é para basicamente a gente ter o máximo de FPS possível. Como vocês podem ver, está soltando muito FPS. Rodando a 400, 500, 600 FPS. Então, para quem gosta o máximo de desempenho possível, o máximo de FPS, essa plaquinha consegue empurrar bem o Fortnite. É claro que está no modo desempenho aqui e com resolução 3D em 50%, mas a gente já consegue ver, né? Uma média aqui, que a gente tem um ótimo desempenho aqui nessa plaquita, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é colocar o modo desempenho... Aliás, a resolução 3D em 100%, vai pesar um pouco mais, mas a gente pode fazer o teste aqui de como ficaria. O jogo está bem mais bonito agora, né? Antes ele estava meio feião, mas ele continua rodando muito bem. 350, 370, 400 frames. Auxilio bastante os frames nesses jogos FPS, né? Pelas situações que vão aparecendo, etc. Mas vocês conseguem ver que ele está rodando bem. 300 FPS e tal. E o jogo está bem mais bonito, sendo bem sincero com vocês. Mas é isso, pessoal. Aqui, o nosso glorioso Fortnite rodando muito bem na nossa RTX 3050. Essa aqui vai ser aquela plaquinha que você consegue jogar qualquer jogo da atualidade quando a gente fala de FPS, né? Não só FPS, claro, mas assim, dando ênfase em esportes, etc. É uma plaquinha que vai ter um bom desempenho em qualquer jogo aí da atualidade que a galera está jogando. Agora estamos dentro do Go The 4, jogo no Ultra, e com os gráficos aqui em 1080p. Eu vou desativar o FSR, vou ativar o DLSS, deixar aqui no modo balanceado, talvez... Aqui no modo qualidade, na verdade. Vamos ver como é que vai rodar no Ultra, beleza? Ó, já estamos vendo aqui... Ih, tomei já. Não, tomei não, filho. Tome. Tome, meu patrão, tome. Naquele jeito, ó. Tome machadada, que nós hoje está na grana, no grale aqui, ó. Deixa eu correr. Ô, ô. Fira, corre, nega. Ô, não tomei, viu? Rapaziada, o joguinho está rodando muito bem, ó. 80 FPS, 79, 75. A gente consegue ver que dá para jogar tranquilaço, com fluidez, boniteza. Aqui, o nosso glorioso Go The 4. Então, é isso aí, pessoal. Olha só o desempenho. 70 FPS, 60 e pouco, tal, 80. Então, assim, a gente consegue ver que dá para rodar com fluidez. Acho que um dos maiores acertos aí da Inuvide é trazer o DLSS nessa placa, porque acaba que a gente consegue ter um desempenho legal nos jogos que, teoricamente, não teriam, talvez, tanto desempenho. Galera, vocês acabaram de ver o desempenho da RTX 3050. Sem dúvidas, uma plaquinha que tem um desempenho muito legal. Roda todos os jogos da atualidade, principalmente esses Air Sports, né, que a galera gosta bastante. Mas, existem também alguns más sobre ela. E o primeiro deles é o preço. Pessoal, sem dúvidas, é uma placa boa. Só que vai depender o quanto ela é boa, a depender do preço que você está pagando nela. Pelo preço que eu paguei de 900 reais, isso aqui está incrível. Eu comprei agora, recente agora, essa semana chegou. E foi 900 conto. Então, o preço está insano. Só que, provavelmente, vocês não vão achar esse preço habitualmente. Olha, uma RTX 3050 hoje está na faixa aqui dos 1.300 reais. Só dei um Google aqui, já apareceu ela por volta de 1.300 reais. Então, assim, acho que até os 1.300 está legal para se pagar, beleza? Então, ali por volta dos 1.000 a 1.400 reais, acho que ainda é ok pagar nela. Mais que isso, não vale a pena. Acho que uma proposta até interessante dessa placa é comprar ela na Amazon. Porque a Amazon você tem 10 vezes ela sem juros, né? Tem o parcelamento sem juros, tem frete grátis. E ela tem um preço ok por conta do parcelamento, tá? Se for à vista, aí você pode também dar uma olhada e ver se você consegue ela mais barato. Eu achei ela aqui na Amazon hoje por 1.300 reais parcelada, né? Então, é uma opção legal quando a gente fala de parcelado na Amazon, em 10 vezes. Pode ser até os 1.400 e pouco e tal, tá legal. Só que também tem uma outra opção, pessoal, que na minha visão é mais placa do que essa aqui. A gente tem também no mercado a gloriosa RX 6600, onde ela aparece sempre em promoções do nosso grupo de ofertas, no Yuri Indica, por cerca de 1.200, 1.300, 1.400 reais. Sendo que ela é bem mais fortinha do que a 3050. Então, dá para você também dar uma olhada nela. Pô, Yuri, eu só quero NVID, não sei o quê, beleza? Então, assim, a opção também é essa aqui. Mas, sendo bem sincero, a 6600, ela leva mais desempenho, custando a mesma coisa ou menos do que a 3050. Então, eu, particularmente, iria de 6600. Ó, dei um Google aqui, RX 6600, hoje está saindo aqui 1.300 reais na terabyte, tá? 1.300 conto. Pediu para o editor deixar a print aí, que vai ser mais ou menos o mesmo preço dessa. Porém, RX 6600, ela tem 26% a mais de performance comparada com a 3050. Editor, coloca a print aqui do Tech Power App para a galera ver, tá? Só que também, ela tem um consumo... A Gloriosa 3050 tem 130 watts de consumo. E a 6600 tem mais e tal, enfim. Fica essas duas placas aí para vocês escolherem entre si. Eu prefiro a 6600, mas a 3050 é também uma opção bem interessante. Mas é isso, pessoal. Vocês curtiram o vídeo? Comenta o que vocês acharam da 3050. Eu quero a sua opinião. Comenta aqui. Você compraria essa placa? Você quer comprar essa placa? Lembrando que a gente deixa também sempre os links da 3050 de lojas confiáveis na descrição e com ótimos preços. Também vou deixar a opção da RX 6600 na descrição. Vocês podem olhar, comparar e ver qual seria a melhor opção para você comprar hoje. Mas é isso, pessoal. Entra no nosso grupo de ofertas no Yuri Indica para economizar de verdade. E não esquece também de se inscrever aqui no canal para você ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais e a trazer mais conteúdo para você. Aqui é o Yuri e mais um vídeo do Yuri Indica. Até mais.